Vou fazer uma pergunta para você, você é bom mesmo em tudo? Eu sou bom em tudo! Tudo que eu falar, você vai falar, deixa eu ver se... Está bom? Bora, deixa eu ver se... Deixa eu ver se, por exemplo... É... Se eu for jogar... Vamos jogar? Eu vou jogar! Tiringa, eu vou jogar! Aí você vai falar, deixa eu ver se eu jogo... Aham! Entendeu? Sim! Então, pronto! É... Vamos jantar? Deixa eu ver se eu janto! Boa! Vamos nadar? Deixa eu ver se eu janto! Acho que a gente pode arrochar o nó! Pode arrochar o nó! Tá! Vai, liga lá! Vamos correr? Deixa eu ver se eu corro! Pode, vamos! Pode se espreguiçar aí para você quiser! Tudo e? Tá! Vamos fumar? Deve se eu fumo! Deve se eu fumo! Deve... Deve... Hãn? Deve... Homem vai para a puta que pariu, mas você... hoje não não é? Tiringa os caras estão arrumando a lateral aqui, tu viu tem no vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar os caras estão arrumando a lateral ali e vai ter que pintar aí, vamos pintar tem que ver se eu pinto? ai tu mesmo se arrombar não é? não é? tem aquela peça que não apareceu mais não apareceu mais eu vou deixar aí não, mas chega aqui e vem olhar você não quer ver? não, você falou, deixa eu ver não, aí eu falei, não tem pintura aqui eu vou deixar mais olha lá, olha lá mostra aqui, mostra aqui para o pessoal olha mas galera, olha aqui é aqui que a gente está fazendo um serviço aqui fazendo umas modificações aqui, porque isso? a parede aqui vai ter que pintar logo mais está vendo que está chafurdada, a gente está fazendo aqui mostra aqui Chico, para o pessoal ver direitinho isso aqui é o seguinte, vou explicar para vocês o que acontece aqui é um tanquezinho para a gente limpar, porque tem gente aí que pega uns peixes e não sabe pegar não tem disciplina não tem modo não tem limito não tem limito é então quando pegar aquele montão de peixes, nós vamos limpar aqui agora você viu como está ficando bom? pegar, se você fez isso aqui se você não pegar daquele tanto de peixes para ela sem limites, você está enganado não, e se ele fez também a intenção de eu ir pescar também para eu pegar mais, eu estou enganado porque eu não vou pegar mais se ela só tiver que ser inaugurada quando eu for pegar um peixe ali com uma pinicada aqui em cima ela não vai ser inaugurada não está vendo como é boa disciplina? é verdade, não é? está vendo como é boa disciplina? é bom por isso é por isso que é por isso que é boa disciplina e aí truta, beleza legal? e a porra toda dê aí para ela filmar que ela é boa de câmera oh, oh, oh Tonho a gente está fazendo, está fazendo uns vídeos aqui, não é? falando que inclusive Tiringa estava bravo com você aí falou que você foi tomar banho e não voltava mais e ele já ia embora e não, eu já ia para lá tá agora eu tomei banho peraí, peraí Tiringa peraí, não vai agora não galera, é o seguinte aproveitando, ó mais uma vez se inscreve no nosso canal dá uma força para nós se inscreve também no Instagram começa, segue nós lá que inclusive nós mostra aqui o dia a dia eu mostro o dia a dia da gente aqui na chácara no Instagram Charles com dois Ls Charles Rexon é o Instagram que está com um milhão e novecentos praticamente um milhão e novecentos de inscritos de seguidores e segue nós no canal porque eu já tenho a promessa feita aí nos outros vídeos vocês já viram? e a promessa está de pé e vai ser cumprido viu o que eu prometi para você está de pé e vai ser cumprido como? sendo para... para você acordar? oxe não faz não vocês não quero com o tempo de vocês não viu não se inscreva não galera quem se inscreve no nosso canal batendo dez milhões de seguidores isso é promessa promessa é dívida tá? ninguém é obrigado a assumir compromisso mas quando assume é obrigado a cumprir e vai ser cumprido viu? que eu estou prometendo para você vai ser cumprido humm para mim vai ser cumprido uma peste oxe óh dez milhões de seguidores trinta dias acordando tiringa consecutivo um após o outro não se inscreva um confiado nisso aí não que o filho da peste que se inscrever é fila da puta filho do condo da uia lascada não vai ganhar trinta vídeos trinta dias por mês um a cada dia de sábado e domingo vai ser de segunda a sábado e aos domingos também eu acordando você ah aí eu me arrumbo não vou mais dormir mais nunca e mais cinco dias de agrado acordando todos não eu não basta só cinco dias não vinte e cinco dias não se vende com esse processo aí quem? não vai atirar para cima dele não você agora eu não e eu se acordar galera vai ser trinta dias acordando esse aqui e cinco acordando aquele e eu estou prometendo e promessa é dívida eu tenho palavras se você não se inscreva não não se inscreva não não pode não acontecer esse negócio aí não se inscreva não e o que se inscrever é condo da uia lascada e eu estou bebendo me acorda está vendo? nem eu jogo bolo de água gelada na sua cara eu acordo com água gelada e quem foi que diz a você? é eu que estou dizendo e quem foi que diz que se acorda? e tu não se acorda com água gelada? com água gelada então galera ajuda nós aí para ver se ele acorda com água gelada ou não trinta cinco dias seguida e não adianta tu para onde tu for eu vou se tu for dormir na rua eu vou te acordar se tu dormir ali eu vou te acordar aí me diga uma coisa hã? e se eu se esconder? eu acho acho ou não eu boto o rastreador em você não não isso incomode porque eu nesse nesse período aí eu não vou nem não chego nem perto de você não venho nem aqui perto é que eu quero ver você cumprir mas não é você que vai vir atrás de mim não sou eu que vou atrás de você ah e você se sabe meu doutor é é não se comode com eu não não se comode olha pessoal o melhor que você faz é não se inscrever viu não se inscreva não quer saber de uma coisa? tem diga se inscreva pessoal não se inscreva não o que se inscrever é corno filho de rapariga da orelha lascada quer saber de uma coisa? diga diga galera se inscreva no nosso canal não se inscreva não não se inscreva não quer saber de uma coisa? gente diga galera se inscreva no nosso canal não se inscreva não e vamos tudo para puta que pariu vai se lascando para lá se inscreva aí para você se arrombar é vinte e cinco dias seu rapaz espera aí agora só me arromba quer saber de uma coisa? galera se inscreve aí que é trinta dias não se inscreve não não se inscreve não ferra banho e corno da pé tira barro ô Tiringa ô Tair mas eu tenho um negócio para falar para tu Tiringa estava bravo aqui tentou batar babatou para tudo que era e não conseguiu é lento tudo que eu disser ele não conseguiu finalizar não tudo que eu disser deixa eu ver se tudo que eu disser você vai dizer deixa eu ver se entendeu? por exemplo deixa eu comer uma manga eu vou comer manga não é eu vou almoçar por exemplo eu vou falar eu vou almoçar aí você fala deixa eu ver se eu almoço está entendendo? tudo que eu disser você vai dizer deixa eu ver se então entendeu? se você vai almoçar deixa eu ver se eu almoço deixa eu ver se eu almoço deixa eu ver se eu almoço eu vou almoçar deixa eu ver se eu almoço é eu vou jogar é eu vou vou jogar deixa eu ver se eu jogo eu vou jogar ele não conseguiu falar não, eu vou jogar não quero ir desembolado em geral, não me traga tu acha que tu consegue falar? só isso aí sim, só isso e o senhor se enganchou? se enganchou e tu, e tu, e tu deixa ele começar a perguntar mande você ver se ele não vai se enganchar também? eu? chegou você mesmo, é você mesmo duvida ou você não vai se atrapalhar? eu me atrapalhar? eu vou beber eu sou veterano nisso então eu vou lá dar se enganchar? é eu vou beber deixa eu ver se eu bebe não deixa eu ver se eu bebo aí, você... aí você esse aí é que está tratando aí esse aí que não vai fazer nada então pronto eu vou beber eu vou comer deixa eu ver se eu comer não deixa eu ver se eu come deixa eu ver se eu come eu vou beber deixa eu beber não deixa eu ver se eu beber e seu bebe deixa eu ver seu bebe deixa eu ver seu bebe eu vou comer deixa eu ver se eu como deixa eu ver se eu como e você eu não vou dizer mais não é meu mesmo que o senhor racinho achou aí vai voar então agora está valendo agora está valendo agora é na vera agora é na vera agora é na vera eu vou beber rapaz deu uma peste mesmo ô chefe deixa eu ver seu bebe eu vou comer deixa eu ver seu bebe seu como deixa eu ver seu como é é, eu vou fumar deixa eu ver deixa eu fumar não não ué eu vou correr deixa eu ver correr deixa eu ver se eu corro tudo que eu falar você vai falar deixa eu ver se deixa eu ver se deixa eu ver se pronto eu vou nadar deixa eu ver seu lado não boa boa eu vou correr deixa eu ver se eu corro se eu corro se eu corro eu vou fumar deixa eu ver se eu fumo boa deixa eu ver se eu fumo qual mais diz deixa eu ver se eu fumo deixa eu ver se eu fumo e vai te lascar e vai 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 que quer que eu tentei peppinho courage montal fala e não e vai conseguiu queban ia e vai dentro e vai Tu se orienta Tu se orienta Tu se orienta Está querendo ver? Quem? Mostra aí Quem? Você que... O senhor que era quem estava primeiro Entendeu? Olha, olha para tu Você foi quem que gritou desse meu chão Aí você... Mas aí os piquinhos falam aí falando os pintarinhos E esse piloto... Esse piloto você vai agora também assumiu É o que? Nos pintarinhos falando Ah, mas ele disse que nasceu os pintinhos, rapaz Aí... Nasce pintinho Aí quando eu me confundi Isso aí, cadê a tua minha... Cadê a tua memória, tua neta? Aí, cadê o nome? Ô Toi, mas para aprender não tem que cair? Tem Segura aqui que você não cai não Não vai, com uma coisa Mas pode vir... Vai vir... Vem... Vem... Não, desse jeito não é só roubar para mim Vira um louco Tá Quem gosta muito é de forjamento Forjamento? Forjamento é de você Como o senhor caiu aí Quem? Eu? Caiu E eu me atrapalhei E eu me atrapalhei Todo dia Se o senhor atrapalhou, foi porque o senhor caiu Não, tá E eu não surprezei Não surprezei Com nada Como? Não surprezei nada E eu... Me atrapalhei todo dia Porque ele fazendo a pergunta e eu sei Ah Que nem eu me atrapalhei ainda Hã? Que nem eu me atrapalhei Não, você que se atrapalhou Você caiu Mas você é um profeta de muda gota Você sabe Eu nunca vi com você Só que o final do camonjo Que eu ouvi falar Quê? O final do camonjo 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 não... O camonjo era boba do rap Olha aí Deixa eu ver Nossa, os pintinhos ali Deixa eu ver o seu Puta Aí você vai ver uma coisa Uma coisa de futuro para você Você vai ver E eu confundido E eu sabia que era isso aí Eu sabia que era Mas vamos beber? O que? Eu vou beber Vá sozinho Chama o menino aí Eu não estou bebendo mais não Não, vem, vem Não, não, não Galera É nós estamos juntos Olha, e a promessa está Firme Não Está Não tem mais promessa não Se inscreve no penal Dez milhões, olha Chicota Estrada Se inscreva Se inscreva Vamos cuidar de seu Vem a ver Que... Vem a ver Vem cuidar de Espiar seu pinto Isso aí eu quero que deu rola Cora que deu rola? É mas galera Tamo junto, vamo que vamo